Começando mais um dia! Que alegria! Não estamos mais na Alemanha, mas estamos falando meio sussurrando isso porque a gente tá num... a gente entrou na recepção de um hotel e deixou nossas coisas aqui porque a gente queria gravar esse vídeo queria subir esse vídeo pra vocês porque realmente a gente tem uma coisa muito importante pra contar pra vocês. A gente já compartilhou a notícia no Instagram, então quem segue no Instagram já sabe, provavelmente você também já sabe porque está aqui no título desse vídeo. Uma novidade que a gente queria contar faz muito tempo pra vocês muito tempo não, um mês pra cá. A gente tá muito feliz de dar essa notícia. Ok, vamos nos casar! Sim, a gente vai se casar. Eu já pedi ela em casamento faz dois anos e ela tá me enrolando até agora. Pra quem acompanha nossos vídeos faz muito tempo sabe que dois anos atrás, em abril dia 16 de abril eu pedi ela em casamento nós estávamos em... 16 de abril de 2016. Nós estávamos em Toronto no Canadá e eu preparei uma surpresa pra ela, ia sozinha pro Brasil e eu inventei que nós tinha, marquei algumas reuniões lá que não era verdade, pra chegar em São Paulo e pedir ela em casamento. É o meu vídeo favorito aqui no YouTube, então se você não viu também vou deixar o link na descrição Vou deixar o link aqui nos cartões. Foi um vídeo muito bonito e pois bem, pedi ela em casamento dois anos atrás e eu acho que agora Eu acho que a gente sempre ficou pensando assim vamos fazer um casamento, vamos fazer um casamento vamos fazer um casamento. Só que assim o tempo ia passando e a gente nunca tinha tempo pra organizar isso e a gente não tava com tempo agora, mas a gente falou, por que não a gente aproveitar esse momento que a gente... Nós somos campeões de empurrar as coisas com a barriga e dizer que nunca tem tempo. Então é um grupo de viagem, outra é uma viagem que surgiu uma reunião, as reuniões enfim, então agora que passou essa viagem do Egito a gente disse sim, é o momento de nós parar um pouquinho e fazer o que precisa ser feito Então, a gente sabia que ia casar em algum momento e só não sabia quando e a gente não tinha data marcada até mesmo porque a gente sempre quis que o casamento fosse alguma coisa nosso jeito assim, que não tivesse sabe, nenhuma regra e realmente não vai ter regra esse casamento até mesmo porque a gente decidiu de um, sei lá poucos dias pra cá do nosso jeito, da nossa cara só que a gente nem sabia o que que era a nossa cara o que que era o nosso jeito e aí ao longo desses dois... Nossa cara era no mundo em algum lugar no mundo em algum lugar do mundo e aí muita gente fala assim ai, mas por que vocês não fazem caso cada dia, uma vez em cada país? Gente, vocês não tem noção tanto que é caro, tanto que é difícil tanto que é trabalhoso organizar e aí a gente sabia que a gente tinha um lugar que era um lugar maravilhoso que a gente tinha em mente só que era muito difícil porque eles não aceitam casar duas pessoas lá e pra organizar isso seria muito difícil a gente não conseguiu organizar da maneira que a gente queria tipo só nós dois e aí a gente começou a avaliar algumas outras alternativas e ninguém em nenhum lugar queria aceitar o nosso casamento até quando a gente conseguiu um lugar e aí o lugar que a gente conseguiu é muito bonito a gente vai convidar só os amigos que a gente fez na estrada que é a nossa família que a gente conheceu na estrada a gente vai fazer um casamento pra família no futuro isso porque a gente queria muito fazer um casamento que tivesse todo mundo só que não dava pra unir as duas coisas e trazer só um membro da família e não trazer os outros não seria justo então por isso que a gente decidiu ok, vamos fazer um casamento da maneira que a gente sempre sonhou com os amigos e a família que a gente fez na estrada e depois a gente faz um casamento com a nossa família lá no Brasil foi muito difícil realmente encontrar esse lugar a gente tentou na Áustria a gente tentou na França a gente tentou na Itália a gente tentou vários lugares vários lugares na Espanha só que como a gente queria fazer um casamento diferente nenhum lugar aceitava absolutamente nenhum lugar e como tava meio que vencendo o prazo que a gente tinha pra fazer o casamento isso porque a gente vai ter que voltar pro Brasil pra fazer o lançamento do livro e das palestras a gente queria que fizesse a gente queria fazer isso antes e quem decidiu a data do casamento foi o lugar não foi nós foi o lugar porque era o único dia disponível enfim o nosso casamento vai ser no dia 27 de maio em algum lugar na Espanha vai ser na Espanha vai ser num lugar super bonito tô super contente a gente não foi no lugar ainda essa foi uma das razões que a gente parou na Alemanha por 5 dias porque a gente precisava organizar um pouco desse casamento era um monte de coisa que a gente precisava fazer mas uma das razões era organizar a parte do casamento a gente não visitou o lugar ainda a gente espera que seja bonito até mesmo porque a gente só viu por foto as fotos são bonitas super difícil selecionar um menu um cardápio pra todo mundo músicas tem que escolher as músicas que mais escolher vestido escolher roupa DJ DJ isso tudo por por online né porque a gente até a gente nunca viu nenhuma das pessoas a nossa vida é online o casamento podia ser digital online é o casamento digital só não vai ser digital porque a gente vai estar junto mas enfim pessoal esse vai ser essa novidade que a gente queria contar a gente o que que falta organizar? acho que só falta música tudo tudo a gente falta falta ver música não a gente já tem um fotógrafo falta escolher as músicas do casamento aliás se você tem uma música bem bacana que você acha que vai ser legal tanto na cerimônia ou no coquetel ou no baile deixa aqui nos comentários porque eu acho que a gente precisa de opções a gente não tem ideia de música a gente já tem o fechou com fotógrafo fechou com DJ fechou com a decoração temos o menu fechado também a gente só não vai a gente vai tentar fazer o nosso próprio vídeo porque o vídeo era muito caro os amigos a gente não teve condição é muito legal eu acho que foram dois ou três casais de amigos que não vão poder vir muitos deles não moram na espanha então eles precisam vir até a espanha o mais legal é que a gente fechou o lugar só pro nosso casamento lugar pequeno mas parece um castelo mas enfim esse vídeo não era pra ficar longo é um vídeo que a gente precisava contar pra vocês essa novidade então nós estamos aí há um mês menos de um mês menos de um mês do casamento e um monte de coisa pra resolver então é isso espero que vocês tenham gostado da novidade que fiquem felizes pela novidade do nosso casamento é a gente vai compartilhar mais informações mais coisas tenho certeza que vocês vão ver fotos então acompanhe no instagram se você não acompanha ainda travel and share é que mais? a Mi vai postar logo logo o vídeo da saga do vestido é uma saga vocês não imaginam não tem noção mas a gente está muito feliz e espero que tudo corra bem corra da maneira correta vai ser bem diferente um casamento bem diferente mas eu acho que vai ser da maneira que a gente queria então é isso então nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias tchau